Com base no Decreto Estadual 3044-80, Regulamento do Estatuto dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que não poderá haver provimento por ascensão na classe em que houver cargo excedente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 230 Não poderá haver provimento por ascensão na classe em que houver cargo excedente. Legenda por Sônia Ruberti